Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje o Santa Marta é referência para as outras favelas do Rio de Janeiro A gente foi a primeira favela no mundo a ser sanitizada por conta própria, feita pelos moradores Estudei todo o equipamento da China em Wuhan, estudei toda a movimentação deles, todos os equipamentos, produto químico, luva, bota Compramos todos os equipamentos iguais que tem na China A partir do dia 5 a gente começou oficialmente, né? Eu trabalho com turismo, então como o turismo está parado, eu estou fazendo esse trabalho extra que é voluntário de sanitização na favela É uma favela, como outras favelas também, são sempre esquecidas O Michael Jackson gravou um clipe aqui em 1996 chamado Eles Não Ligam Pra Gente, They Don't Care About Us E esse clipe volta sempre O governo não protege as favelas, o governo não olha para as favelas Provocamos uma reação do governo Depois de algumas mortes já, quase 5, 6 mil mortes nas favelas O governo está começando devagar a fazer algumas ações Para a gente que mora na favela, a gente, ah, isso é um vírus de rico, coisa de gringo, né? Não vai chegar nunca aqui, a gente nunca imaginar Eu comecei a me preparar e realmente chegou com muita força Eu falei, meu irmão, agora está na hora da gente agir Unir forças, unir um grupo para ir contra o coronavírus aqui na favela Juntamos 12 amigos, compramos 4 equipamentos Máscara, luva, bota, álcool gel, álcool líquido A gente faz toda a preparação com os produtos químicos, gasolina, com os equipamentos E é luta A gente não pode parar, não tem tempo para parar O vírus avança a cada dia, infecta famílias a cada dia na favela É duro, é um trabalho cansativo, é um trabalho muito duro Mas eu sei da importância da gente sanitizar A gente aconselha nossos vizinhos, nossos moradores a usar máscara, usar luva Passar álcool em gel, limpar, deixar a casa sempre bem limpa Não sair para a rua desnecessariamente E eu sei sim da importância do nosso trabalho na vida das pessoas As pessoas agradecem o dia inteiro, mandam orações para a gente, mandam mensagem Olha, eu me sinto muito agradecida pelo que ele faz Está sempre montando a gente, sempre formado nas coisas que estão acontecendo aí na comunidade É muito bom, né? Porque alguém tem que tomar iniciativa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Se ficar todo mundo parado, como é que resolve? Ajuda, né? Ajuda muito Assim, a receptividade da favela está sendo muito, muito, muito boa Minha mãe fica preocupada, a mulher fica preocupada um pouco O filho também fica um pouco preocupada Mas a família sabe que é uma missão a ser cumprida Eles têm muito orgulho também de... Se a gente não tivesse sanitizado a favela antes De repente a gente teria um número muito maior de infectados ou até de mortos, né? É bom poder sair de casa para poder ajudar o outro, né? A gente está incentivando e treinando outros jovens Tem várias outras favelas já esperando a nossa presença lá também E é muito triste, né, cara? Ver o Rio de Janeiro nessa situação Ver nossa favela nessa situação, né? O Rio de Janeiro, especificamente Que é uma cidade completamente turística, né? Ela praticamente acabou, zerou Nunca vi, eu nunca experimentei isso Era uma coisa quase impossível